Alô, gurias! Mais um vídeo aqui no canal de Uber Albuquerque e hoje eu vou mudar sua vida amorosa, viu? Eu vou falar sobre coquetismo. Nunca mais você vai ficar comendo na mão de ninguém, chorando, sofrendo e dependendo de homem nenhum. Você vai virar uma coquete. Você sabe o que é isso? Ah, e ainda na metade desse vídeo, mais ou menos, eu vou ensinar pra você o pulo da gata. Aonde você domina, eu nem imagino que está dominado. Tá combinado? Tá preparada? Antes disso, muito obrigado a todas as meninas do Brasil, a todas as gurias que estão se inscrevendo no canal. É muito importante que você faça seu comentário, faça sua queixa, sua dica, que você participe comigo e também diga aí o que você está gostando ou não está gostando no canal. E compartilhando com as suas melhores amigas e piores inimigas. Olha, coquetismo, muita gente tem falado sobre isso, mas muita gente fala bombaragem. Coquetismo não é se fazer de difícil. Coquetismo é uma arma poderosa se a mulher souber usar com jeitinho e bem estratégico. Muita gente fala que está ligado apenas ao saber seduzir, se vestir bem. Nada disso. É mais do que saber se vestir. É personalidade. Além de personalidade, atitude. Além de você ser uma coquete, você sabe agir com as suas artimanhas, com os seus esquemas. Você articula bem aquilo que você quer dentro desse relacionamento. Vamos começar a falar na prática sobre isso? Vamos lá então. O cara ligou para você agora e falou, neguinha, vamos dar um rolê? Normal. Você está apaixonada por esse cara? Você quer sair com esse cara? Esse é o homem da sua vida? Evidentemente, vamos. Não. Calma. Você é uma coquete? Você não está disponível? Ai, lindo. Só um minutinho. Eu só vou ver uma coisa aqui se vai dar. Quando é que é hoje? Espera aí que eu já te respondo, tá, meu amor? Não. Isso. Delicada, querida, gentil. Não se fez difícil. Não disse que não. Mas fez o que? Ele esperar. Ai, Gilberto, mas o que eu ganho com isso que tu ganha? É porque o homem está mal acostumado. Ele ligou para ti. Está na mão. Ela vai na hora. Ai, vamos. Não. Pera aí. Aguenta aí. Segura tua onda. Aí depois você fala, vamos. Que hora você passa ela em casa? Mas deixa o cara criar uma expectativa. Dá um tempinho. Ele fica naquela coisa de meio inseguro. Será que ela vai? Será que ela não vai? Coquete. Sabe jogar. Outra coisa bacana, além de se valorizar sobre isso, é você causar uma surpresa. Surpresa. Surpreender esse cara. Sem você procurar os melhores amigos, família, nada próximo a ele, dá uma geral na rede social, nos gostos, nas coisas, e descobre, por exemplo, uma banda que esse boy gosta. Digamos que ele gosta de uma banda antiga, clássicas, The Doors. Come on, baby, like my fire. Ele gosta de The Doors. Aí, um dia, lá, conversando, né, com o final lugar, por aí, dá. De repente, você puxa. Ai, cara, tem uma banda antiga que eu ouvi falar que eu adorei uma música dele. Adorei essa banda, The Doors. Não sei se tu conhece. Eu queria conhecer mais sobre eles. Aí, pronto. O cara, pô, você gosta de The Doors. Eu adoro The Doors. Aí, o cara já fica na cabecinha dele, porque o homem é assim. Meu, como é que essa mina gosta de The Doors? Olha aí, que coisa incrível, cara, que afinidade. Gol, ponto para a coquete. Ela soube ser surpreendente. Tranquilo. Quer um outro exemplo bacana? Ele te convidou para sair uma vez. Beleza, vamos. Deu aquele tempinho, vamos. Segunda. Vamos. Na terceira vez, a coquete vai fazer o quê? Ela vai dizer, Ô, meu lindo, tem um aniversário da minha prima lá do interior de São Carlos. Eu tenho que ir. Minha mãe vai, minha tia vai. Vai ser sexta-feira. Ai, queria muito sair com você. Mas, de repente, no sábado, no domingo, dá uma olhadinha, vê se você tem um tempinho e tal. Não sai. Outra coisa que uma coquete sabe lidar é o seguinte. Você deixou ele na expectativa. Você demonstrou que não está na mão dele, mas, hum, não sai por aí queimando seu filme. Não vai fazer ciúmes para o cara. Não vai dar rolezinho contra o cara. Não vai casar amiga para os camarotes, beber e postar foto na internet. Tá? Tipo assim, estou na balada, estou abafando. Não. Uma coquete, ela é misteriosa. Gente, vou falar agora do pulo da gata. Quero, nesse momento, pedir para você que não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se. É muito importante para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse. E toca o sino para você receber as próximas atualizações. Ó, pulo da gata, qual que é? O cara acha que você está afim dele. E você está, só que ele não sabe. O que uma pessoa que está dominando uma situação faz? Começa a ser autoritária, mandar, né? Infra o peitinho e é o dono do pedaço, tanto homem quanto mulher. Só que uma coquete, ela não demonstra isso. Ela continua parecendo a submissa. A amorzinho, a fofinha, a delicada, a prestativa, a doce, mega coquete. O que o cara acha? Ele acha que ele está dono da cocada. Que ele está mandando na parada. Ele liga, você sai. Às vezes demora um pouquinho e tal, mas sai. Beleza, é o que ele pensa. Só que você está planejando tudo. Então, mesmo sendo docinha, fofinha, maravilhosa, prestativa e presente no negócio, você continua fazendo isso, esse joguinho. Deixa ele achar que está mandando. Deixa o cara achar que manda. E você continua planejando todas as suas artimanhas. Porque é na fraqueza que você mostra o poder. Deixa o cara achar que está abafando. Porque em meio a isso, você já está preparando a sua próxima tática, que é ser parceira. Você já descobriu as coisas que o cara gosta. Você descobriu os assuntinhos que ele gosta. Você descobriu tudo. Então, você está ali conversando sobre tudo com ele. Pô, é gostoso ficar com você. Pô, ela entende disso também. Pô, ela não entende. Ela pergunta. Ela conversa. Ela é divertida. Ela me faz rir. É gostoso estar com essa menina. Só que daí você dá uma sumida. Né? Sumida. Aí volta. O cara fica, pô, está com saudade. Bacana. Some. Mas some tranquilo. Sem trauma. Some. O sumir não é desaparecer. É não estar muito presente o tempo todo. Está ocupada. Está trabalhando. Fazendo suas coisas. E o cara fica louco para estar com você de novo. Cria essa vontade de ele estar. Cria essa saudade de ele estar com você. Outra coisa. Potencializa. Se o cara adora a tua inteligência, seja ainda mais inteligente. Conversa sobre coisas inteligentes. Se ele acha você gata maravilhosa, fitness, natureza, tudo. Trabalha aquilo que ele admira e aquilo que você tem de positivo. Tem coisa ruim em você? Ó, tira. Não traga isso para dentro do teu jogo. Tá bom? Porque é um jogo. É uma jogada. É uma estratégia. Coquitismo é saber jogar com os potenciais e manipular sem demonstrar que está manipulando qualquer encontro, qualquer situação. Você saber seduzir alguém é saber jogar com as cartas que você tem. Então, seguinte, positiva, poderosa, determinada e sempre para cima. Porque essa é a imagem que você vai passar para o cara. Essa é a imagem que o cara vai comprar. E essa é a imagem da bebezinha fofinha, maravilhosa, que por trás tem as garrinhas. E sabe o que está fazendo. Minha coquete. Boa sorte. Gente, beijo. Inscreva-se no canal. A caixa postal para você entrar em contato conosco também está na descrição. Um beijo para todo o Brasil. Amor e paz.